Os pais podem ser aplicadores, podem ser terapeutas da criança? A gente sabe que crianças autistas precisam de muitas, muitas horas de estimulação e que ter recursos para propiciar todo esse tratamento com especialistas pode ser e é muito pesado para a grande maioria das famílias. Eu defendo a ideia de pais serem terapeutas, de pais serem aplicadores de programas, de estímulos e de brincadeiras que favoreçam o desenvolvimento da criança por dois motivos principais. Porque os artigos científicos mostram que pais capacitados, que pais que receberam orientação, que famílias que entram junto no coaching parental, que entram junto com os terapeutas para se associarem, se aliarem, aprenderem como conduzir comportamentos, como estimular crianças, nessas crianças, nessas famílias os resultados são muito melhores. E eu também defendo essa ideia porque na minha prática de muitos anos, prática clínica, atendendo aí há mais de quase 20 anos, crianças com autismo, que eu vi ao longo desses anos que os melhores resultados são em crianças que têm famílias que participaram. Eu nunca vi um caso de sucesso que não tivesse o pai e a mãe ali juntos, querendo saber, entendendo do trabalho, entendendo do tratamento, se aliando aos terapeutas, perguntando o que eles podiam fazer, querendo entender e conhecer. E quando eu falo de sucesso, não é só porque as crianças melhoraram mais e se desenvolveram, diminuíram atrasos e têm mais funcionalidade na vida. Não são só casos que são de crianças leves, não. Melhora como um todo a sinergia dessa família, a alegria dessa criança. Eu estou falando de felicidade, de criança com melhor bem-estar, de melhor bem-estar nos pais que já têm uma rotina super difícil, super pesada, têm maior índice de ansiedade, de depressão e esses índices diminuem a partir do momento que eles sabem o que fazer com as crianças. Eles se sentem melhor quando um pai apoia o outro e quando a terapeuta passa para eles, o que está ao alcance deles fazerem no dia a dia dentro de casa. As crianças ficam muito mais horas com os pais e com os familiares do que com os terapeutas. Então, finais de semana, dia, noite, cuidados diários, comida, alimentação, banho. Então, nesses momentos, todos a gente pode aproveitar para gerar estímulos adequados para ampliar repertório comportamental dos pequenos. Eu espero que ajude e se informem muito, se capacitem muito, porque a gente tem muito o que fazer pelos nossos pequenos. Vocês estão de parabéns, continuem assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.